Hoje é dia de estreia aqui no Feminíssimo, eu tenho a honra de receber a Angélica, a Angélica que vem representando o Casarão da Moda. Vocês já ouviram falar no Casarão da Moda? Duas lojas, uma aqui em Porto Alegre, da Bordini, esquina com a Cristóvão Colombo e outra em Canoas. Descobri o Casarão da Moda e fiquei encantada, não é? Porque o Casarão da Moda, ele me representa e com certeza representa muitas mulheres, porque lá tu encontra roupas para todos os estilos, não é? E todos os tamanhos, o que é principal, vai até o tamanho 60. Sim, a partir do 44 até a numeração 60 e para todos os gostos, né, Carmen? Não, maravilhosos, não é? Então tem assim, tem até aquela cliente mais arrojada, né, que gosta de levar uma pele, que gosta de levar um corino, para qual cliente quer? Aquela cliente mais arrojada, olhem aqui, ó, Casarão da Moda, né? Com certeza, né, porque a gente quer valorizar e quer que a mulher valorize, né, a sua elegância, a maneira de vestir, independente de idade e de manequim. A gente valoriza as curvas do 44 ou 60. Não, e a gente quando está se sentindo bem, não é, Angélica? Tudo flui. Com certeza. Eu acho que não tem beleza maior numa mulher do que a confiança, não é? A confiança, claro, importante. Isso inclusive. E as gurias lá no Casarão da Moda, elas estão para lá de preparadas, para nos orientar na hora de fazer as escolhas. Isso. Não é? Isso é importante a gente falar. Eu ia até mencionar essa questão para deixar as clientes bem seguras, bem confiantes, bem tranquilas, né, quanto a isso, porque nós temos uma equipe de consultoras muito qualificadas, muito atenciosas. Não, e umas queridas, vocês não têm noção, gente. Tem aquela cliente que chega lá e diz assim, meu Deus, tu não vai ter para o meu tamanho, né? Como não? Aí eu te imagino assim, não, a gente tem sim, e tu vai te surpreender com o que tem para o teu tamanho, porque a gente fala que vestir bem é tu vestir a tua numeração. Mas com certeza. No começo, né, a elegância parte desse princípio. Não, e o melhor, gente, preço super justo. A gente até queria, assim, uma ideia, assim, por exemplo, se eu for comprar, porque a gente sabe que a numeração maior, normalmente ela é muito mais cara, não é, Angélica? Uma blusa básica para uma numeração maior. A partir de 139 tu vai encontrar. Não precisa de ter mais nada, né? Então, ó, gente, vou mostrar serviço, né, Angélica? Vamos lá, vamos lá. Olhem aqui. Bom, vou falar para vocês que o Casarão da Moda, então, tem uma marca própria. Olha aqui. Modelo, uma inspiração baumana, não é? Exatamente. Que veste super, super bem. Lembrando a vocês que o Casarão da Moda tem até o número 60. Olhem o que são esses blazers. Maravilhosos, blazer em corino e são forrados, são delicados. Não, eles são peludinhos por dentro, não é, Angélica? São peludinhos, peludinhos por dentro, maravilhosos. Quentinhos, corte maravilhoso. E o toque dele é lindo, né? E eles vestem a numeração também até o 60, inclusive tem a calça, cara. Pois é, eu até vou achar aqui, ó, essa, não é? Essa é a calça. Olha que calça boa, adoro esse fecho na frente. Essa a gente chama que é aquele modelo Prada, que tem um zíper, né, bolso. A calça, ela funila, tá? E tu pode ver, essa calça aqui, a numeração dela vai vestir até uns 52, 54. Inclusive, 56. Que achado, hein, Angélica? Angélica, me diz uma coisa, enquanto eu vou mostrando aqui. Essa aqui, ó, gente, é o tem que ter da vida. É, é aquela calça que tu vai ter, tu nunca mais vai querer tirar ela, tu vai querer ter em outras cores. E essa aqui, ela vem em outras cores? Vem, ela tem, costuma vir em tons, assim, da estação. Então, no verão, nós fazemos essas coisas mais quebrantes. Não, isso aqui, no verão, no verão, usa sempre, eu amo essa modelagem. Angélica, vocês têm também as lives, não é? Isso, acontece duas, três vezes por semana. Essa calça é linda. Isso, a calça é maravilhosa. Não, e é um xadrez, você tem todos, 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 isso. Ah, e ela pode fazer conjunto com o blazer. É vendido separadamente. Aí é mesmo aqui. Mas olha que chique. Pelo amor de Deus. Olha que chique. Esse faz um terninho lindo, né? Não, tá bárbaro. Olha, aqui, ó. Essa aqui é uma criação linda da básica. Que aqui brinca com a textura do terno, que tu pode usar, né? Sim, que também dá pra fazer conjunto. O corino, né, que é bom. Sim. E aí, a viscolaicra. Bárbara. É, e como assim, tem mulheres que gostam, né? Uma básica pra botar com calça pronta. Claro, olha aqui, ó. Olha que peça bonita. Agora, vamos pra cá. Morram com isso aqui, gente. Capaz, né? Olha só que coisa mais linda. Ai, olha que lindo. Não, e que macio. Gente, mas aqui, ó, um casaco angorá forrado. Olha que coisa boa. Não, vocês não têm noção o que é esse casaco, gente. E só usando com uma básica embaixo do modal. Esse conjunto aqui, eu morri com ele. Tá lindo, né? Tá maravilhoso. Flanela vira... Olha o que é o chique. Não, e essa flanela, pra tu colocar também com jeans, fica lindo. De marco jeans, perfeito. Ai, eu adorei isso. Perfeito. Isso aqui, tô indo um final de semana engramado, ó. Arrasa. Isso aqui, um jeans, não precisa nada. Arrasa, né? Gente, isso aqui é só uma palhinha do que o casarão na moda tem. Vocês não têm noção o que é a mercadoria do casarão na moda. Isso aqui é um casaco, ó, com fecho. Olha que lindo. Forradinho, é com lã. Não, e o bom é que ele não agrega volume, né? Não, é lã com pele. E aqui, ó, nós temos mais uma que pode fazer conjunto com esse aqui. Exatamente. Não, olha, Angélica... Mesmo tom, inclusive. O mesmo tom. Por favor, isso aqui é só uma amostrinha do que o casarão na moda tem. A gente quer muito que vocês vão até as lojas pra conhecer, porque realmente a loja faz aquilo que promete, que é atender a todas as mulheres. Sim, com certeza. Com o atendimento, uma excelência no atendimento e muito conhecimento das meninas. E com uma moda linda, né? Claro, e tu vai e tu volta. É certo, é garantido. Adorei te ter aqui, Angélica. Ai, eu adorei participar. A Angélica é, assim, uma casa cheia, gente. Nós somos. Aliás, toda a equipe do casarão na moda é demais e a gente quer vocês lá. Mas é claro que semana que vem eu tô aqui contigo, né? Eba, vai ser ótimo fazer mais novidade. Até semana que vem, então, com o casarão na moda.